Saudamos a todos os nossos queridos, amados, irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 5. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos como filhos e filhas, buscando a face do nosso Pai, buscando intimidade contigo, buscando semelhança contigo, buscando da Tua santidade para a nossa vida. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento, em nome de Jesus. Amém. A lição de número 5. A experiência de unidade na igreja primitiva. E o verso áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2 e o verso 42. A unidade da igreja é o resultado de uma experiência pessoal com Jesus. Não adianta disfarçar. Se nós estamos unidos a Jesus Cristo, nós também estaremos unidos aos nossos irmãos. Jesus Cristo é o centro para onde todos os raios convergem. Ao nos aproximarmos de Jesus, temos que nos aproximar uns dos outros. Se amamos a Jesus Cristo, temos que amar os nossos irmãos. A experiência dos discípulos após a ascensão de Jesus Cristo ao céu é uma prova do poder que existe no estudo da palavra de Deus, na comunhão e na oração para criar a harmonia entre os cristãos de origens muito diferentes. Essa mesma experiência ainda é possível hoje se nós estivermos focados em Jesus Cristo. Jesus Cristo abrigado no meu coração estará em plena harmonia e unidade com Jesus Cristo abrigado no coração dos meus irmãos. Na parte de domingo, dias de preparação. Dez dias de preparação. Dez dias no cenáculo. Os discípulos não foram batizados pelo Espírito Santo assim de repente, do nada. O batismo do Espírito Santo não acontece automaticamente. Uma pessoa é batizada nas águas e ao sair das águas ele é batizado pelo Espírito Santo automaticamente. Significando que todos os que são batizados nas águas também são batizados pelo Espírito Santo. Não é assim. O batismo do Espírito Santo não é algo automático. O batismo do Espírito Santo na vida dos discípulos é um exemplo de como acontece também na minha e na sua vida. Foram necessários dez dias no cenáculo. Dez dias não fazendo nada, mas confessando os pecados. Nas últimas horas que Jesus passou com os discípulos, antes da sua morte, Jesus prometeu que não os deixaria órfãos. Outro consolador ele enviaria. E este consolador seria o Espírito Santo. Seria enviado para acompanhá-los em seu ministério. O Espírito Santo os lembraria de tudo o quanto Jesus falou e ensinou da vida e da obra do ministério de nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 14 e vamos ver o verso 26. O Evangelho de João capítulo 14 e o verso 26. Aqui nós lemos. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto eu vos tenho dito. Aqui Jesus Cristo falou da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há pessoas que dizem que não conseguem ver na Bíblia esta divindade, este Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, eis aqui, num só verso da Bíblia, João capítulo 14, verso 26, aqui nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, quem está falando em meu nome, é Jesus Cristo quem está falando. Esse vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos instrui, o Espírito Santo nos corrige, o Espírito Santo nos repreende, o Espírito Santo nos transforma e o Espírito Santo pode ser entristecido, magoado. E aqui diz, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que traz à minha mente as palavras de Jesus. É o Espírito Santo que me traz à minha mente as reações de Jesus. Reações diante das acusações, reações diante de pessoas que falam mal de nós. O Espírito Santo traz naquele momento que nós necessitamos as reações de Jesus e Ele implanta em nós. Ele nos dá as mesmas reações de Jesus. Isto é a obra do Espírito Santo. Aqui lemos também em João capítulo 16 e o verso 13. Abra sua Bíblia. João capítulo 16 e o verso 13. Aqui nós lemos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo é chamado o Espírito de verdade. Por quê? Ele nos guia em toda a verdade. Quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo não criou uma teologia do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo tem uma matéria com a qual ele trabalha. É a matéria da vida, obra, mente, caráter e temperamento de Jesus Cristo. Tudo o que o Espírito Santo faz está concentrado em Jesus Cristo. Assim como o Filho viveu na terra exaltando o Pai, o Espírito Santo exalta o Filho. Queridos, o Espírito Santo nos guia na verdade. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E o verso 14 diz, Ele, quem? O Espírito Santo, me glorificará. Quem está falando? Jesus, falando que o Espírito Santo o glorificaria. Por quê? Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo o que o Espírito Santo faz é comunicar para você a vida de Jesus, o caráter de Jesus, implantar em você a mente de Jesus. É um download celestial que o Espírito Santo faz diariamente na mente daqueles que pedem, daqueles que buscam, daqueles que imploram, daqueles que jejuam, pedindo, dá-me a mente de Jesus Cristo. Dá-me todos os traços de caráter de Jesus Cristo. E o Espírito Santo faz isso. Ele glorifica Jesus, porque ele recebe daquilo que é de Jesus e nos anuncia, nos comunica. Ainda podemos ler aqui em Atos capítulo 1. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, e os versos 4, 5 e 6. Vamos ler. E estando com eles, Jesus Cristo, após a ressurreição, estava com os discípulos, ficou quarenta dias na terra com os discípulos, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, De mim ouvisteis, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Todos os discípulos já tinham sido batizados nas águas, mas eles ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Esta é uma promessa de Deus, não só para os discípulos, mas para você e para mim. Todos nós fomos batizados nas águas. Nascemos da água e do Espírito Santo. Nascemos do Espírito Santo, mas ainda talvez você não tenha sido batizado pelo Espírito Santo. E nós temos que buscar, você e eu, todos nós, diariamente, o batismo do Espírito Santo. Este é um presente maior que Deus está aguardando para nos dar, porque Jesus Cristo disse, Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E ainda o verso 8 diz, Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serveis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo é derramado sobre vocês, sobre mim, e Ele nos faz testemunhas de Jesus Cristo. Nós não conseguimos nos conter, nós não conseguimos esconder Jesus Cristo entesourado no nosso coração. Jesus aparece no semblante, no olhar, nas palavras, nos atos, no comportamento. O Espírito Santo implanta Jesus em nós. Queridos, mas este Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, só seria derramado sobre os discípulos, se eles criassem condições para isso. Existem condições. Quais delas? Nós lemos aqui, no primeiro capítulo de Atos, capítulo 1, versos 12 a 14. Aqui nós lemos, Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Queridos, eles não ficaram sem fazer nada. Eles não ficaram em ociosidade. Estes dez dias no cenáculo, foram dez dias de confissão dos pecados, pedindo perdão um para o outro, porque existiam muitas divergências entre eles, os discípulos. Queridos, aqui no livro Atos dos Apóstolos, nós lemos, enquanto os discípulos esperavam o cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento. Por isso foram batizados pelo Espírito Santo, porque eles humilharam o coração em verdadeiro arrependimento. Nós temos que confessar os nossos pecados e pedir perdão às pessoas que nós ofendemos ou com quem nós temos que nos reconciliar. E aqui diz, confessaram sua incredulidade. E aqui ainda, na página 36 e 37 do Atos dos Apóstolos, Deus fala, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Atos dos Apóstolos, página 36 e 37. Queridos, o que temos que fazer hoje para recebermos o batismo do Espírito Santo? Pôr de parte todas as divergências. Temos que deixar de lado todo o desejo de supremacia, esse espírito de ser chefe, esse espírito de querer mandar nos outros, esse espírito de querer ser dono da igreja. Queridos, deixe de lado o desejo de supremacia, deixe de fazer politicagem para alcançar cargos e posições, superiores, deixe isto de lado. Unam-se em íntima comunhão cristã. E, queridos, os dez dias que os discípulos passaram no cenáculo, estão dizendo para mim e para você, que nós temos que passar, não só dez dias, mas muito mais, aos pés de Jesus Cristo, em comunhão, em reconciliação, em confissão, e buscando, dá-me o Espírito Santo. Vem, Santo Espírito, e habita em mim. Na parte de segunda-feira, de Babel ao Pentecostes. O Pentecostes era a quarta festa no santuário terrestre. Eram sete festas no total. A primeira festa era a festa da Páscoa, dia 14 de Nizã. A segunda festa começava no dia 15 de Nizã, que era a festa dos pães asmos. Era o comer o cordeiro pascal com ervas amargas. E esta festa durava sete dias. Começava no dia 15. A terceira festa era logo no dia 16 de Nizã, chamada a Festa das Primícias. E a quarta festa, então, era cinquenta dias após a Festa das Primícias. Era o dia do Pentecostes. Queridos, as sete festas do santuário terrestre eram sete profecias, apontando para o ministério e para a obra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma profecia que se cumpriu plenamente na vida de Jesus. Jesus Cristo morreu no dia 14 de Nizã, como nosso cordeiro pascal. Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor, é o comer do pão, e o beber do vinho, e o lavar dos pés. Esta cerimônia, instituída por Cristo, chamada a ceia do Senhor, é a celebração da Festa dos Pães Asmos. Jesus Cristo ressuscitou exatamente no dia 16 de Nizã, ou seja, na manhã daquele primeiro dia da semana, e Ele não ressuscitou sozinho, assim como diz em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, Ele ressuscitou com muitos corpos de santos que ressuscitaram com Ele, glorificados, e Ele, e estes que ressuscitaram com Ele, subiram ao céu. Eles foram primícias dos mortos. No dia das primícias, ressuscitaram as primícias dos mortos, Jesus e aqueles que ressuscitaram com Ele. Queridos, esta profecia se cumpriu também. E a próxima profecia é a quarta festa, festa do Pentecostes. Ela se cumpriu plenamente no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Ocorreu o quê? A festa do Pentecostes no santuário do céu. É lá que Jesus Cristo trabalha. É lá que Jesus Cristo foi entronizado. Exatamente neste quinquagésimo dia, no dia do Pentecostes, lá no céu, Jesus Cristo foi entronizado no santuário do céu. O santuário celestial foi inaugurado, foi ungido. Jesus Cristo fez a unção do santuário celestial, foi entronizado como nosso sacerdote, nosso advogado, nosso representante. E, queridos, quando Jesus Cristo foi entronizado no santuário do céu, cumpriu-se outra profecia, que ele disse, quando esteve aqui com os discípulos, ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Realmente, Jesus Cristo recebeu todo o poder. E ele enviou o Espírito Santo, como tinha prometido para os discípulos. Ele enviou o Espírito Santo, que foi derramado no dia do Pentecostes, conforme nós lemos em Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia, em Atos capítulo 2, e o verso 1, em diante, cumpriu a profecia. Aqui em Atos capítulo 2, nós encontramos aqui, a chuva temporã do Espírito Santo. No início da pregação do Evangelho, no início, justo quando a igreja cristã foi fundada, Jesus Cristo derramou o Espírito Santo, em forma de chuva temporã, e foi grande o resultado. três mil se converteram em um dia. Os discípulos aprenderam a falar uma língua estrangeira, que eles nunca tinham estudado. Eles não poderiam falar essas línguas. Eles não poderiam sair pregando o Evangelho para o mundo todo, sem falar a língua das nações. Mas o Espírito Santo, em um segundo, ensinou os discípulos a falarem perfeitamente, gramaticalmente, uma língua que eles nunca estudaram. E estas línguas ensinadas pelo Espírito Santo estão aqui representadas em Atos capítulo 2, verso 1, em diante. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem dom do Espírito Santo. E o verso 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Verso 6, e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Línguas estrangeiras, línguas inteligíveis, línguas compreensivas. Verso 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Este é o dom de línguas dado pelo Espírito Santo, línguas estrangeiras, não línguas estranhas. E aqui diz que ali estavam pessoas de várias partes do mundo. Verso 9, Partos e Medos e Lamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Sirene e Forasteiros Romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Queridos, o Espírito Santo foi derramado em forma de chuva temporã, e grande foi o resultado. Pedro foi possuído pelo Espírito Santo e fez um sermão, cujo resultado foram três mil almas batizadas. Aqui neste sermão, Pedro disse em Atos capítulo 2, verso 16 em diante, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Isto diz respeito aos dias dos discípulos que foram batizados lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas isto diz respeito também a você e a mim, aos últimos dias, porque você e eu estamos vivendo nos últimos dias. O Espírito Santo vai ser derramado sobre você e sobre mim, sobre os que buscam o remanescente fiel. E este derramamento do Espírito Santo é chamado de chuva seródia. E maior será o resultado da chuva seródia do que foi o resultado da chuva temporã. Queridos, verso 18, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Um, dois, três, quatro, filhos de Deus, filhas de Deus, profetizarão. E o verso 19, E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O grande e glorioso dia do Senhor é a volta de Jesus Cristo. Queridos, antes da volta de Jesus Cristo, o sol novamente se converterá em trevas e a lua em sangue antes que chegue o glorioso dia do Senhor. E o verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem clama pelo sangue de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo é a senha que abre as portas do céu para você. Jesus, um nome santo e venerável. Queridos, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Crendo nele, confiando nele, aceitando-o como nosso Salvador, estamos salvos. E como presente da salvação, o Espírito Santo será derramado sobre você, produzindo na sua vida uma semelhança com Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo implanta em você a mente de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por este plano maravilhoso de Deus de derramar em você e em mim, o Espírito Santo produzindo um Pentecostes. Queridos, o Pentecostes da chuva temporã é simplesmente um pálido exemplo do que acontecerá no Pentecostes da chuva seródia. Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não virá do nada. Nós temos que ter o nosso cenáculo. Nós temos que ter o nosso lugarzinho na nossa casa onde nos retiramos a sós e louvamos a Deus. E oramos, abrimos o nosso coração e suplicamos cada manhã o batismo do Espírito Santo. E aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Que Deus te abençoe nesta busca incessante e diária. Na lição de terça-feira, unidade de comunhão. Queridos, quando nós estamos em comunhão com Jesus Cristo, obviamente, nós também estaremos em unidade com os nossos irmãos. Comunhão com os nossos irmãos. Não podemos viver como ilhas, isolados uns dos outros. Deus planejou que nós vivêssemos em comunidade no Israel literal, o povo de Deus vivia em comunidade, as doze tribos. Hoje, no Israel espiritual, nós também somos chamados para viver em comunidade. Nós precisamos viver com pessoas diferentes de nós. Intencionalmente, Deus criou a igreja, uma comunidade cristã, de pessoas de temperamentos diferentes, mas que amam a Jesus Cristo e que vivem juntos, amando-se uns aos outros, ajudando-se mutuamente, exatamente como está aqui em Atos capítulo 2, versos 37 em diante. Abra a sua Bíblia, Atos capítulo 2, versos 37 em diante. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Verso 38, E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo vem depois de sermos batizados, depois que somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, e nascemos da água e do Espírito Santo. O próximo presente que Deus tem para você é o dom do Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo, e aqui diz o verso 39, Porque a promessa, que promessa? A promessa do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa diz respeito a você e a mim. E aqui diz o verso 41 em diante de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. E agora o verso 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quatro coisas são mencionadas aqui no verso 42. Primeiro, a doutrina. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não era outra coisa senão os ensinamentos de Jesus Cristo. todos os ensinos de Jesus recebidos durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus na Terra. Estes ensinos eram transmitidos pelos apóstolos aos conversos. E queridos, aqui diz também que eles perseveravam na comunhão. Eles não viviam isolados um do outro. Cada um fazendo o que bem entendia, eles se encontravam todos os dias. Existia comunhão entre os irmãos. E a terceira coisa mencionada aqui é o partir do pão. Eles comiam juntos. Seja na Santa Ceia, a ceia do Senhor, ou seja nas refeições normais, eles comiam juntos. Queridos, é tão bom comer juntos. É tão bom partilhar o alimento uns com os outros. E ainda diz que eles perseveravam nas orações. Eles oravam juntos. Oravam individualmente, mas oravam juntos também. E o verso 43, E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E o verso 44, E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam em comunhão, estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia necessidade entre eles, porque eles repartiam uns com os outros os bens, a comida. E o verso 45, E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um a via de mistério. Eles vendiam suas propriedades. E o verso 46, E perseverando unânimes todos os dias no templo. Eles se reuniam todos os dias no templo. Tudo indica que o ensino era ministrado no templo e o pão era partido nas casas. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Está claro, não é? E comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Verso 47, Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O que quer dizer caindo na graça de todo o povo? Porque os cristãos, a igreja primitiva, cheia de amor, de bondade, de caridade, eles caíram na graça do povo. Todos gostavam, todos apreciavam os cristãos. Eles eram bem vistos, eles eram bem conceituados. e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Todos os dias havia conversões. Quem não quer participar de uma comunidade cristã como esta? Onde não há necessitados, onde todos partilham seus bens, onde todos vivem em comunhão. Louvado seja o nosso Deus. Isso é o que Deus quer hoje para você e para mim. É isso que Deus quer para a nossa igreja ainda nestes últimos dias. voltar àquele fervor, voltar àquele amor mútuo, voltar a existir aquele partilhar dos bens uns com os outros. Querido, se a nossa comunidade cristã hoje praticar estes ensinamentos e este estilo de vida, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, pessoas vão nos procurar, pessoas vão se unir à nossa comunidade, porque o amor atrai, a caridade atrai, a amizade entre os irmãos atrai os outros. É assim que a nossa comunidade cristã crescerá e atrairá almas para Jesus. Na parte de quarta-feira, generosidade e ganância. Na igreja primitiva, nós tínhamos bons exemplos de caridade, de bondade, de mordomia, de liberalidade, de fidelidade, mas na igreja cristã primitiva, também tivemos maus exemplos. E aqui na lição de quarta-feira, vamos ver o exemplo de Barnabé, um homem de Deus, um homem rico, que decidiu vender as suas propriedades e trazer o dinheiro para os apóstolos, para que os apóstolos usassem o dinheiro para satisfazer as necessidades da pregação do Evangelho e dos pobres e necessitados. Queridos, abra sua Bíblia e vamos ler em Atos capítulo 4, versos 32 em diante. Atos capítulo 4, versos 32 em diante. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Esse verso nos fala muito sobre unidade, porque diz e era um o coração, um em propósito, um em amor a Jesus Cristo, um em caridade, um no partilhar o pão, um no distribuir os seus bens para a pregação do Evangelho. era um o coração e a alma e a multidão dos que criam e ninguém dizia que coisa alguma dos que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aleluia! Será que o Espírito Santo hoje vai produzir na sua vida, na nossa comunidade, esta mesma unidade? Certamente que sim. Verso 33 E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Que exemplo! E o verso 35 E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, aquele que seria usado por Deus para introduzir Paulo aos apóstolos, aquele que seria um companheiro de Paulo, aquele que ajudaria Paulo, este é chamado filho da consolação, porque ele é um homem de Deus que consolava, ele era um homem rico e ele vendeu a sua herdade e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Este é o exemplo daquilo que aconteceu também no início da Igreja Adventista, quando pessoas como José Bates, eles também venderam suas propriedades e depositaram dinheiro aos pés dos servos de Deus para iniciar a pregação do Evangelho Eterno em todo o mundo, em todas as nações, tribos e línguas. Deus ainda está esperando que os seus filhos, tocados e movidos pelo Espírito Santo, comecem a vender suas propriedades, não vender a sua casa própria, mas se você tem duas casas, se você tem propriedades, você tem que orar a Deus, pedindo a Deus quando vender, Senhor, e por quanto vender, e para quem vender, e qual é o teu propósito, Senhor, para este dinheiro, em que devo investir, em que tipo de ministério, o Espírito Santo responderá para você, se você com sinceridade de coração, pedir para Deus, perguntar para Deus, quando Senhor, por quanto Senhor, e para quem devo vender esta propriedade, e onde deve ser aplicado o dinheiro, o Espírito Santo o dirigirá, assim como dirigiu a Barnabé, assim como dirigiu José Bates, aqui no capítulo 5 de Atos, tem a experiência negativa de Ananias e Safira, naquele tempo, pessoas infiéis, hoje, também temos pessoas infiéis, temos pessoas que querem ganhar posições na igreja, através das suas doações, pessoas que usam os dízimos e as ofertas para angariar posições, respeito, lemos em Atos capítulo 5, verso 1 em diante, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos e disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? é possível mentir para o Espírito Santo? É possível, por que? Porque o Espírito Santo é Deus, mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus, Pedro disse, por que mentistes para o Espírito Santo? E agora no verso 4, guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? não mentistes aos homens mas a Deus? Primeiro Pedro disse que Ananias mentiu para o Espírito Santo e logo em seguida disse você mentiu para Deus. Como o Espírito Santo não é Deus? Como o Espírito Santo não faz parte da divindade? Está bem claro aqui. Queridos, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, mas não mentir para o Espírito Santo. E o verso 5 diz e Ananias ouvindo estas palavras caiu e expirou e um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram e levantando-se os manselhos cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram e passando um espaço quase de três horas entrou também sua mulher não sabendo o que havia acontecido. Como o marido demorou voltar para casa a mulher Safira veio em busca dele e perguntou o que aconteceu com o meu marido? Vocês ouviram por aqui? Verso 8 E disse-lhe Pedro Diz-me Vendestes portanto aquela herdade? E ela disse Sim, portanto. Então Pedro lhe disse Por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti? E logo caiu aos seus pés e expirou e entrando os manselhos acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Queridos nós não queremos que as pessoas devolvam o dízimo e deem as suas ofertas por medo de morte ou por medo de um castigo este não é o motivo a motivação para devolver o dízimo é fidelidade a Deus o dízimo pertence a Deus eu não dou o dízimo eu devolvo o dízimo porque ele já é de Deus as ofertas eu dou você dá as ofertas são expressões da nossa gratidão você pode dar quatro, cinco, seis por cento como oferta ou dez por cento como oferta é uma expressão da sua gratidão a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida mas aquilo que você prometer para Deus você deve cumprir ninguém é obrigado a prometer nada mas se você promete cumpra com aquilo que prometeu o pecado de Ananias e Safira não foi ter vendido a propriedade e ficado com parte do dinheiro o pecado deles foi ter mentido dizendo que estavam dando todo o dinheiro da herdade quando na realidade eles retiveram a parte da herdade queridos com Deus não se brinca de Deus não se zomba Deus fez a mim e a você mordomos dele tudo que eu tenho tudo que nós temos pertence a Deus nossa vida pertence a Deus e Deus pede o santo dízimo para o sustento do ministério e da pregação do evangelho e Deus pede também nossas ofertas para o sustento da igreja local dos projetos da igreja local portanto sejamos fiéis mordomos fiéis a cobiça de Ananias e Safira os colocou sob a influência e o poder de Satanás fazendo com que eles mentissem para Deus da mesma forma queridos a cobiça de Judas o colocou também sob a influência e poder de Satanás e fez com que ele traísse a Jesus Cristo o pecado da cobiça é diferente dos outros pecados enquanto os outros mandamentos falam de ações que transgridem visivelmente a vontade de Deus para a humanidade esse mandamento não cobiçarás é sobre o que está oculto no coração o pecado da cobiça não é uma ação antes é um processo de pensamento o pecado da cobiça tem um companheiro que se chama egoísmo não são pecados visíveis mas uma condição da natureza humana pecaminosa eles só se tornam visíveis quando se manifestam em ações egoístas como vimos no caso de Ananias e Safira e também Judas queridos a comunhão diária com Jesus Cristo o derramamento do Espírito Santo na sua vida fará com que você seja fiel e generoso como Barnabé na parte de quinta-feira assistência aos pobres a palavra de Deus diz os pobres sempre tereis convosco intencionalmente Deus permite que dentro da igreja da comunidade cristã existam pessoas mais necessitadas mais pobres e outras com mais recursos qual é a intenção de Deus que aprendamos a repartir o que temos que aprendamos a caridade a generosidade praticada nos primeiros capítulos de atos dos apóstolos continuou por quê? porque nós vemos nas cartas que Paulo escreveu o apelo de Paulo para que os irmãos gentios auxiliassem e ajudassem a suprir as necessidades dos pobres em Jerusalém o próprio apóstolo Paulo ele se propôs a arrecadar fundos doações para os irmãos necessitados de Jerusalém queridos este espírito de um ajudar o outro permaneceu durante a igreja cristã e precisa se manifestar nos nossos dias na igreja dos últimos dias porque isto será resultado do derramamento do Espírito Santo convido você para ler comigo segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9 abra sua bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9 e vamos ler então os versos 8 até o verso 15 segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9 e os versos 8 até o verso 15 aqui nós lemos e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência abundeis em toda boa obra Deus dá para nós darmos eu peço nas minhas orações dá-me Senhor para que eu possa dar dá-me para que eu possa dar nós não podemos pedir para Deus para aguardar nós não podemos acumular o acumular falará contra você meu querido irmão nós devemos receber e dar receber e dar porque diz aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9 versos 6 e 7 e digo isto que o que semeia pouco pouco também se fará e o que semeia em abundância em abundância também se fará Deus faz de você um canal de bênçãos um distribuidor das bênçãos e o verso 7 diz cada um contribua segundo o propósito no seu coração não com tristeza você não pode dar com tristeza com lamento ou por necessidade você não pode dar somente quando há necessidade nós temos que ter um plano de dar sistematicamente regularmente não só quando fazem apelos não só quando surgem projetos então nós vamos doar não nós temos que ter um plano de porcentagem oferta em porcentagem chamada pacto você tem um dízimo que é 10% mas você pode ter também um pacto de 10% uma oferta de 8% de 7% você propõe no seu coração não por necessidade não por causa dos apelos mas porque você se propõe a ajudar a obra de Deus aqui diz porque Deus ama ao que dá com alegria se Deus vê que você recebe e dá você recebe e distribui você se torna um canal de bênçãos você não vai parar nunca de receber porque você não para de dar e o verso 9 diz conforme está escrito espalhou deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre a sua justiça permanece para sempre quando você recebeu você espalha você dá para os pobres e a sua justiça permanece para sempre por isso queridos lá em Mateus capítulo 25 Jesus Cristo diz vinde benditos do meu Pai recebei por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo porque eu tive fome e me destes de comer eu tive sede e me destes de beber eu estava nu e me vestistes eu estive preso e fostes ver-me e muitos dos filhos de Deus vão perguntar mas nós quando te vimos com fome ou nu ou com sede e Jesus disse quando fizestes a um destes meus pequeninos a mim ou fizestes queridos distribuir os bens praticar a caridade ter um plano sistemático de doações ter um fundo destinado a caridade para auxiliar pessoas que o Espírito Santo vai mostrar queridos eu gosto muito do texto que nós encontramos em Tiago capítulo 1 verso 27 em Tiago 1 verso 27 diz a religião pura sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo você meu querido irmão pode estar na igreja verdadeira mas será que você tem a religião verdadeira vamos pensar um pouquinho sobre isso estamos na igreja verdadeira sim mas será que temos a religião verdadeira por quê porque aqui diz que a religião pura e sem mácula é esta visitar os órfãos as viúvas nas suas tribulações é distribuir os bens é ser caridoso é ter um plano regular sistemático constante de doações é ser um distribuidor das bênçãos de Deus e aqui existe um apelo da serva do senhor no livro beneficência social aqui nós lemos neste livro na página 29 diz assim tenho sido instruída a chamar a atenção do nosso povo para o capítulo 58 de Isaías o capítulo 58 de Isaías abra sua bíblia lá em Isaías 58 ele é muito usado é muito conhecido o texto de Isaías 58 e os versos 13 e 14 queridos a maioria dos cristãos conhece sim Isaías 58 versos 13 e 14 são os mais conhecidos e usados pelos adventistas aqui diz se desviares do teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do senhor digno de honra e honrares não seguindo os teus caminhos nem pretendendo fazer a tua própria vontade nem falar as tuas próprias palavras então te deleitarás no senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó porque a boca do senhor o disse aleluia por esta benção por esta promessa mas queridos antes do verso 13 e 14 vem todo o capítulo 58 de Isaías que a serva de Deus Ellen White diz eu aconselho eu fui orientado por Deus para dizer ao meu povo que eles deveriam ler e estudar o capítulo 58 de Isaías por quê? porque aqui fala do verdadeiro jejum que Deus aceita veja o que a serva de Deus fala página 29 do Beneficência Social lê de cuidadosamente este capítulo 58 e compreendei a espécie de ministério que levará vida às igrejas um ministério de caridade de doações generosas que levará vida às igrejas a obra do evangelho deve ser promovida por meio de nossa liberalidade bem assim dos nossos labores quando encontrar desalmas sofredoras necessitando auxílio dá-lhe-o quando achar-lhes os que estão famintos alimentai-os assim fazendo estareis trabalhando nas linhas do ministério de Cristo o santo trabalho do mestre Jesus era um trabalho de benevolência Jesus Cristo era caridoso ele dava de comer para as pessoas ele curava as pessoas queridos que o nosso povo diz aqui em todos os lugares seja encorajado a tomar parte nesta obra leiam portanto capítulo 58 de Isaías onde diz porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade desfaças as ataduras da servidão deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda então clamarás e o Senhor te responderá gritarás por socorro e ele dirá eis-me aqui se tirares do meio de ti o jugo o dedo que ameaça o falar injurioso se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia o Senhor te guiará continuamente fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam é esta bênção de Deus antes do verso 13 e 14 diz aí a 58 vem esta pérola esta preciosidade de ensinamento Deus apelando para que você e eu sejamos caridosos benevolentes e é isso que o Espírito Santo vai produzir em você assim como produziu na igreja primitiva a chuva temporã agora a chuva serodia vai produzir em você em mim uma generosidade um partilhar dos nossos bens um receber em nossa casa os necessitados o jejum que Deus pede é o repartir do pão com o faminto e recolher em casa o pobre que foi lançado fora não espere que eles venham até você não repousa sobre eles o trabalho de procurar-nos e induzir-nos a conceder e dar algo para eles nós devemos buscá-los e levá-los para nossa casa devemos abrir-lhes nossa alma com uma das mãos devemos pela fé alcançar o braço poderoso que traz salvação enquanto com a outra mão a mão do amor devemos alcançar o oprimido e aliviá-lo é-nos impossível estar seguros nos braços de Deus com uma das mãos enquanto com a outra servimos os nossos próprios prazeres que o Espírito Santo produza em você e em mim este amor esta unidade esta liberalidade esta benevolência e que a paz de meu Senhor Jesus Cristo permaneça com você hoje e sempre Amém Amém Amém